Está no ar o Giro de Notícias, o seu resumo diário com as principais atualizações da região. Fique ligado nas informações que impactam o seu dia a dia. No oferecimento de BSX Empreendimentos, o maior home club de Tijucas, Centro Comercial Vila, no dia 21 de setembro, celebre uma trajetória repleta de histórias, trabalho duro e muito sucesso. Benate Móveis, sua casa com móveis dos seus sonhos. Posto Machado 2, não é só combustível, é um cuidado por completo. E biche de materiais elétricos, localizada na Avenida Ercílio Luz. Nos dias 14 e 15 de setembro, a aldeia Tequatavaí, em Canelinha, foi um palco de verdadeira imersão cultural e espiritual. Durante a gravação do filme O Despertar do Sol, o evento, que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, reuniu várias pessoas para participar de atividades tradicionais, como música, dança, rodas de conversa com líderes indígenas. Mesmo com a chuva, o encontro foi um sucesso. E por falar em destaque, a Associação de Surf Amigos de Itapema fez bonito no Campeonato Municipal de Surf, que rolou também nos dias 14 e 15 de setembro, lá na Praia do Gravatá, em Navegantes, organizado pela Secretaria Municipal de Navegantes e a Associação Navegantes Surf Clube. O evento reuniu surfistas de várias categorias e os atletas de Itapema brilharam, especialmente na categoria Júnior Sub-18, dominando o pódio e mostrando todo o talento e paixão pelo surf. Em Major Gercino, mais precisamente no Distrito de Pinheiral, uma ação importante para valorizar a vitinicultura regional foi realizada agora em setembro. O enólogo Estevam Arcari conduziu uma reunião técnica super rica, compartilhando conceitos sobre a produção de espumantes, vinhos fortificados, graspas, brandes e até vinagres. A ideia foi capacitar os produtores de uvas e artesanais da região, diversificando os produtos no futuro. O encontro aconteceu no antigo Seminário de Pinheiral e deixou muita gente animada com as novas possibilidades. Esses foram os destaques de hoje. Amanhã nós voltamos com mais informações. No oferecimento, BSX Empreendimentos, Centro Comercial Vila, Benate Móveis, Posto Machado 2 e Bicho de Materiais Elétricos. Música